Fake news, Silvio Mendes e fake news. É você, França. Isso. Amadeu, por que circularam informações falsas em grupos de WhatsApp de que o ex-prefeito, candidato à União Brasil, Silvio Mendes, ele desistiria da eleição? E o Silvio, ele nega e aponta fake news. Só Deus poderia tirar a candidatura de Silvio. Temos o trecho? Tem o trecho da nota oficial do candidato à União Brasil, Amadeu. Não se deixe levar por fake news. A falsa informação vai de encontro ao que temos de mais importante na democracia, a verdade. Só Deus poderia tirar a candidatura de Silvio Mendes, ninguém mais. Ele segue firme, confiante, com coragem e dialogando com a população. Inclusive, Amadeu, essa é a campanha que o Silvio Mendes tem dito, que é a que ele tem mais gostado de fazer, tem ido bastante às ruas, realizado uma série de agendas e o grupo político dele segue confiante de que ele vai alcançar uma vitória no primeiro turno e ele permanece firme nessa candidatura. Então, nada de desistência, nada de Jeová Alencar assumir a candidatura. Até porque acho que não pode. Não, esse prazo não pode mais. O prazo para a troca de candidatos se encerrou no último dia 16. E só assim, algo muito, Deus o livre, uma tragédia justificaria. Mas não é esse o caso. Seria um motivo muito sério para essa troca. E teria um prazo de 10 dias antes da eleição para poder fazer a substituição. E vamos falar aqui a verdade aqui. Para mim, quem tem chance é ele. Essa troca seria, desculpa aí, mas... É, não faz sentido. Quem tem o maior capital eleitoral, né? Sim, quem tem o capital eleitoral é ele. É ele, quem tem o nome trabalhado até agora é ele. Quanto à praza, as urnas já foram inseminadas. É o nome dele que vai aparecer na urna. Agora, essa informação foi rapidamente desmentida pelo próprio Silvio e funcionou como estímulo para ele e seu grupo político na eleição. É, eu acho que isso surge muito mais de um sentimento de militância, de quem vê de fora. Que vê, por exemplo, a questão das pesquisas já de intenção de voto que tem reduzido o ritmo de alguns apoiadores para outros não, como Ananias disse da Gás. Mas já existe esse sentimento em parte da militância sobre o resultado ou não da eleição. Além, claro, desse distanciamento do senador Ciro Nogueira, que faz campanha em todo canto do Piauí, mas não está presente na eleição aqui. Mas ele não tem porque pediram para ele não estar. Pois é, existe essa dúvida. Peraí, agora aí não pode criticar o senador, não. Se ele não tem é porque pediram para ele não vir. Mas tem duas formas de estar, né? Presencialmente dando o apoio de estrutura. E pelo que eu ofereço, segundo apoio, não está entrando. Olha só, hein? Atenção, doutor Anágio. Eu vou falar de quê, professor Anágio?